Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu tava sumida, né, gente, aqui nos vídeos? Tava meio que difícil pra mim gravar esses dias, né? Mas eu voltei. Hoje é um domingo, muito bom. Choveu ontem aqui e tá um pouco mais frio. Tá muito gostoso aqui, graças a Deus. Pessoal, hoje eu tô aqui passando o dia na casa de um cunhado meu, em outro lugar aqui. O nome desse lugar aqui é Mocosa. É uma zona rural de Esperantina. E tô chegando agora e vou mostrar aqui um pouco aqui pra vocês, tá bom? Olha só, gente! Aqui é um lugar muito bom também, hein? É uma maravilha esse lugar aqui. Aí tem uma vaquejada ali na frente, um pouquinho. Meus filhos gostam de vaquejada. Depois eu vou tá gravando um pouquinho pra vocês. Tá até tendo um som ligado pra acular. E espero que não esteja pegando aqui. Esse negócio de música aqui tá, é sério. Aqui tem caju, gente, olha. Tem no chão. Olha só. Que benção. Aqui é um pé de... Olha, tem mais, gente. Tem muito caju. Olha o pé de seriguela, gente. Olha como aqui tá de frutinha. Acredito que daqui uns dois meses elas já vão tá prontas pra colher. Eu acho que não vai nem dois meses. Já tem umas aqui bem... Deu pra ver que ficou um pouco escuro. Olha o tanto de moto. Aí a casa do meu cunhado, ele sempre, final de semana, tá... Família toda reunida aqui. Bem tranquilo. Que é meu digníssimo filho. Amado. Ninguém quer aparecer no vídeo, né? E tão tirando as redes que tão se levantando agora. Gabriela, filha. Todo mundo com suas malas. Ninguém quer aparecer no vídeo, né? Tô chegando. Café. São torradas. Aqui já não tem mais. O bolo acabou. Aqui é a sobrinha cortando as verduras. Oi, Bianca. Oi, Bianca. E aqui são nossos almoços de hoje. Carne de bode e porco. Aqui... Aqui é batata que tá cozinhando. Olha, gente, que fogareiro maravilhoso. De fogão. Aqui. Aqui é o fogão a lenha. E aqui é a minha cunhada. A esposa do meu cunhado, Neuda. Bom dia. Tá aqui lavando aqui a galinha pra mais tarde fazer, né, Neuda? Feita por mim? Ó, esse pessoal tem muita vontade. Deixa eu andar aqui. Aqui é a churrasqueirinha que ela mandou fazer. Muito bonito. O forno dela aqui também, gente. Olha que legal. Pra fazer assado, bolo. Muito bom. Ah, coloca a linha aí embaixo, né, Neuda? Hum, eu pensei que era lá atrás. Achei que aqui era só um suspiro, alguma coisa, sei lá. Legal. Aqui é a churrasqueira, gente. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Pra esse lado. Aqui também tem um poço tubular, gente. Aqui é onde eles moram, não tem energia também. A energia passa perto de casa. Mas eles não conseguiram. Aí ela conseguiu uma placa solar pra cá. E colocou aqui no poço e deu super certo aqui, gente. Vocês acreditam? Aqui ela gastou um pouquinho, mas valeu a pena. Igual o meu pai. Meu pai querendo comprar um gerador, um motor pro poço dele. E aí a gente foi e descobriu agora essa placa solar que um rapaz faz. E eu dei umas ideias pro meu pai pra ver se ele quer, aceita essa placa que seria melhor do que o motor. Porque o motor, o gerador, ele gasta muito petróleo, muita gasolina. Então, eu acho que essa placa solar sai mais em conta. E aqui, pessoal, eles vêm e passam só mais a final de semana. Aqui. Aqui é a baia dos cavalos. Aqui eles são de uma família de gente que gosta de lutar com gado, com cavalo. Meus filhos também. Aí aqui é onde ele cuida dos cavalos deles. Aqui é um pé de limão. Muito bom aqui, gente. Passar o dia aqui é muito bom. A casinha dela aqui, gente, é igual o tamanho da minha. A minha que eu tenho lá perto da minha mãe. Só que aqui ela aumentou com os alpendres aos redores. E fez um banheirinho aqui de fora. Ficou legal. Tá muito bom o tamanho. Precisa fazer mais nada. Ali é os cavalos ali dentro do cercado. Lá na frente, ver se dá pra me mostrar. É uma casa também que construíram agora. Que é o povo da cidade. Estão tudo construindo casa na roça, no interior, né? Não estão querendo mais saber da cidade. Gente, isso daqui. Olha o tanto de esterco que tem aqui, ó. De animal. Olha só o tanto. Dá pra fazer plantio de horta. Ela já me deu pra mim vir pegar. Pra me levar lá pra uma vizinha fazer uma horta lá na casa dela. Essa semana eu já vou vir pegar. Ali é os cavalos, gente. Dentro do cercado. Que legal, gente. Muito bom. Na roça. Aqui é uma pedra. em cima de um pedaço de pau, gente. Olha que legal. Todo rústico. Pois é, gente. Agora nós vamos aprontar o almoço. Mais tarde eu mostro pra vocês o resultado. A carne de porco já está temperada. A carne de bode já está no ponto de temperar. e o fogo aqui já está aceso. Vamos no ponto de colocar as panelas. Feijão, macarrão. espiluzinho de azeite e de coco. Depois, vamos colocar o almoço. Passar a carne Minha irmã aqui chegando Com as panelas Um freitinho aqui de fio O hígado Deixa eu olhar lá o que que é Preto E aqui Mais carne temperada Sobrinha trabalhando As meninas não gostam de aparecer, mas eu mostro Olha só, gente, meu cozidão aqui Já tá bem Mais aqui E é muita comida Aqui é meu cunhado Pois é, gente, aqui é meu cunhado aqui Ele gosta de uma farra De um churrasco Bom dia, pessoal Vou marcar a presença aqui hoje No sítio Na casa da minha cunhada Neuda Logo aqui próximo Tem um bolãozinho de vaquejada E provavelmente a gente vai participar Não só com a presença Mas fazer eu participar da corrida E tomara que nós leve o prêmio Beleza? Valeu Olha que cajulinho Dá pra fazer um suco É, gente, aqui é um suco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui tá quase pronta Vou deixar só secar Purê de batata Aqui é o arroz Macarrão Cozidão de espinhaço de porco E bode A irmã E a minha nora Eita vidão desse povo Descansando E a minha cunhada aqui fazendo A farofa de soja Gente Aqui o arroz Refogar aqui no óleo Deixar esquentar E aqui é a soja Agora tá refogando a soja Bem sequinha Refoga bastante Até ficar bem seco Aí depois coloca verdura ou não? Coloca né Um pouco de colorau Uma colher de colorau Aqui tá o óleo bem quente Refogado com o alho E a soja Um pouquinho de colorau Só pra dar a cor Na farofa E agora eu vou colocar a farinha Aqui tem umas Vamos ver aqui Se eu não me pego Essa farofa aí vai Tá boa hein Dá um cheiro Eu coloquei o óleo Mas se a pessoa quiser colocar a margarina Também pode Mas requer que não olhe isso Aqui é quatro xícaras de farinha Foi colocado umas três xícaras de soja Pra ficar bem colorido Sorrando aqui bem Pra ficar bem seco Do boi Muita comida Nossa valdão Aqui não encontra Torcendo aqui Não. Sim Parali 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 Para Parali 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 Só vim encerrar aqui esse vídeo Porque tinha muita gente ali fora E o pessoal não gosta muito É muito barulho E tá tendo um som lá também ligado E tem muito barulho Música Que aqui todo mundo só se diverte Se tiver uma música tocando Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo pro canal E quero agradecer a cada um de vocês Que se inscreveram no meu canal Que já tá fazendo 23 mil inscritos Tô muito feliz Muito obrigada mesmo de coração E espero que Vocês Cada dia que passa gostem mais Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau, tchau